Mas a gente tem tratado aqui hoje, outros dias e hoje também, fundamentalmente, de um problema sobre o qual eu tenho falado sempre. Porque os números da pandemia, a gente tem, né? Eles não são precisos, as estatísticas têm que melhorar, e o novo ministro da Saúde, Nelson Tais, já falou sobre isso. Mas nós temos lá o número de casos, o número de mortes, o número de pacientes recuperados e as estatísticas das mortes provocadas pela paralisação econômica. Quem vai fazer essa estatística e por quanto tempo, 5 anos, 10 anos, quanto tempo a gente vai viver a consequência dessa paralisação? Quem vai contar o número de mortes provocadas pela derrocada econômica, pela miséria, por fome, falta de acesso a remédios, problemas no serviço público de saúde, as pessoas estão perdendo emprego, estão perdendo plano de saúde? As pessoas vão chegar a um sistema público de saúde que, com a queda na arrecadação de impostos, não vai ser o que a gente tem hoje e já não era bom. As pessoas estão, como disse o Dr. Pablo, deprimidas, com crise de ansiedade em casa, falta de exercício físico, de movimentação, sem exposição ao sol. Então, isso é um problema muito grave, né? O aumento da violência, interrupção de tratamentos, aí falamos aqui dos problemas cardíacos, pessoas tratando de câncer com problemas graves, como o Dr. Nelson Liboni citou, um paciente dele que adiou uma cirurgia e quase morreu. Quem vai contar essas mortes? É importante que as pessoas percebam que estão abrindo mão de uma liberdade por conta de uma tentativa, uma suposta salvação. É bom que a gente tenha cuidado com tudo isso, né? A gente vai perder mais gente, na minha opinião, pela paralisação econômica do que pelo coronavírus e toda a vida, tenho falado, sempre importa. Agora, mais à frente e sempre. Então, a gente tem que pensar, e é o que o Aquinaband tem feito, numa solução equilibrada. Fernando. Por isso que é tão interessante, para a Cômbia, a gente utilizar os dados que já estão sendo mostrados para a gente de outros países que sofreram antes e a gente aplicar aqui. Por exemplo, quando a gente olha a primeira curva roxa, que é a curva relacionada com o coronavírus, a gente não olha que existem outras curvas. Por exemplo, o doutor Nelson Iboni falou muito bem da segunda curva, do impacto da restrição dos recursos e da atenção para tratar pessoas que tenham outras urgências não relacionadas ao coronavírus. Uma terceira curva, o impacto que pode existir em termos de saúde pública em relação a doenças crônicas que não estão sendo vistas. Que é a curva azul, né? Que é a curva azul, paciente com diabetes que está descontrolado, com câncer que não está fazendo o seu tratamento. E a quarta curva, explicada aqui pelo doutor Pablo, relacionada a traumas psicológicos, doenças mentais, o prejuízo econômico, que você vem frisando muito bem, e exaustão extrema dos profissionais da saúde. Não adianta todo mundo se trancar em casa e criar uma série de outros problemas. É mais ou menos isso. Exatamente. A gente percebe aqui que a própria economia, na verdade, ela é a saúde. Porque, na verdade, como a gente sempre diz, saúde não tem preço, mas tem custo. E a gente precisa cuidar disso.